O cartaz a seguir, encontrado à beira da rodovia Presidente Dutra, mostra várias preocupações. Lixo tem lugar certo. Não jogue lixo na rodovia. Respeite o meio ambiente e evite acidentes. Opa, interessante, né? Lixo tem lugar certo. A gente não pode jogar em qualquer lugar. Não jogue, então, lixo na rodovia. Então, preserve a rodovia. Respeite o meio ambiente. Você, então, não jogando lixo na rodovia, você preserva o meio ambiente, porque esse lixo que cai na rodovia vai para o meio ambiente, né? Então, a gente tem que respeitar o meio ambiente e, com isso, também a gente vai evitar acidentes, né? Para evitar que aquele lixo possa comprometer o trânsito, correto? Beleza, então, assinada a opção que não indica uma dessas preocupações. Bom, não indica uma dessas preocupações, né? Então, olha só. Lixo tem lugar certo. Não jogue lixo na rodovia. Respeite o meio ambiente e evite acidentes. Isso significa que se quer cuidar da higiene pública, assim, da higiene pública, né? Está respeitando o meio ambiente. Com isso, vai evitar acidentes. É para não jogar lixo na rodovia. Colocar o lixo no lugar certo. Higiene pública. Higiene coletiva. Legal. Gostei dessa daqui, hein? Sempre assim, né? Não indica. Então, vamos lá. Vamos procurar aquela que está fora. Distoante aqui. Evitar acidente de trânsito. Aqui está, né? O elemento indicando aqui para a gente. Aqui é explícito. Para evitar acidentes, né? Respeite o meio ambiente e evite acidentes. Então, realmente, evita acidente de trânsito. Legal. A preocupação, né? Para evitar acidente de trânsito. Desrespeitar a polícia rodoviária. Vamos lá, então. Lixo tem lugar certo. Não jogue lixo na rodovia. Respeite o meio ambiente e evite acidentes. Então, veja, a preocupação é desrespeitar a polícia rodoviária? Não. Não é essa a preocupação com a polícia rodoviária. A preocupação deve se dar com a rodovia para evitar desrespeitar o meio ambiente e com isso também vai evitar acidentes. Não tem relação com a polícia rodoviária. Ainda mais na ideia de a preocupação é desrespeitar a polícia rodoviária, né? Fora. Não tem nada a ver. Alternativa C é realmente aquela que está bem fora, né? Encaminhar o lixo para o local próprio. Qual é a evidência disso? Lixo tem lugar certo. É uma interpretação literal, né? Que a gente viu na parte teórica da interpretação. Ensinar comportamentos de cidadania. Então, ao jogar lixo no lugar certo, você tem um comportamento de cidadão, né? Não jogue lixo na rodovia, respeite o meio ambiente, evite acidentes. Opa! Realmente é um comportamento de cidadão. Concorda comigo? Então, a alternativa C é realmente aquela que não tem razão nenhuma, né? Não apresenta as preocupações aqui do cartaz. Tranquilo? Então, a alternativa C é a que a gente marca.